Começa mais um episódio aqui do Café com Zaidan, programa 28 anos no ar. Me lembro aqui o meu amigo, saudoso amigo Mário Covas, tomando um café comigo aqui em fevereiro de 1996. O tempo passa. É, o tempo passa. E a gente está aqui, né? Estamos com vida aqui. Muita vida, graças a Deus. E o convidado de hoje com o Café com Zaidan é o prefeito do Guarujá, o médico Walter Suma. Bom dia, prefeito. Bom dia, Zaidan. Que honra estar aqui, Zaidan. 28 anos, não é para qualquer um, nem para qualquer emissor, enfim, órgão de imprensa se manter no ar durante 28 anos. Uma tradição da qual me orgulho muito em estar mais uma vez com você e também me orgulho muito da sua amizade. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria um dia fazer um programa Café com Zaidan aqui com a sua família. Sua família é maravilhosa. Eu vi domingo o seu filho Luca fazendo um ensaio de um Iron Man com o meu filho Beto. Os dois são fera, hein? Os dois são fera. Parabéns pelo teu filhão, teus filhos lindos. E nós tivemos uma vez já com você aqui, lembra bem? Foi um programa memorável. Está guardado essas imagens. E vai ser uma honra novamente estar com eles aqui. O Júnior, cirurgião oncológica, que trabalha aqui em Bertioga, tem muito orgulho de trabalhar aqui, gosta de trabalhar em Bertioga. O Lucas que trabalhou, eu trabalhei durante três anos. A gente tem um carinho muito grande por Bertioga. Mais uma vez, um forte abraço a toda a população de Bertioga. Eu tenho muito carinho ao prefeito Caio Matheus, por a brilhante administração que ele tem feito ao longo desses oito anos. Está acabando, Caio. Está certo. Eu estou achando que você vai vir trabalhar aqui, depois que você sair da prefeitura do Guarujá. Está faltando aí quatro meses para você ir embora, hein? Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, Zaidan? Bertioga me acolheu de braços abertos, fiz o meu melhor pela cidade. E repito, tenho muito carinho, tanto eu como meus filhos. É uma cidade muito próspera, com potencial incrível, maravilhoso, né, desenvolvimento. E da mesma forma também, óbvio, como a gente tem feito o nosso melhor por Guarujá. Estou lá há quase 40 anos, 37 anos. E a gente tem, assim, tenho me entregado tanto como profissional, médico, como também oito anos como vereador e oito anos como prefeito. Graças a Deus, depois de muita turbulência, muita tempestade, estamos firmes, gente, cabeça erguida, trabalhando, continua trabalhando. Vamos passar essa cidade de Guarujá em obras, né? Uma perspectiva positiva, incrível, desenvolvimento econômico. E não é utopia, justiça social, Zaidan. Tá certo. Prefeito, o Guarujá tem quantos mil habitantes hoje, estimado aí pelo IBGE? Mas o IBGE sempre põe para baixo um pouco. Mas assim, numa real, quantos mil habitantes tem agora? Eu acredito muito, tá em torno de 300 mil habitantes. E o IBGE pontuou em torno de 289, mas assim, a expectativa, a leitura que eu tenho pelas andanças, enfim, pela impressão óbvia que a gente tem, agora já tá batendo mais de 300 mil habitantes hoje. Eu fui um crítico com relação aos números ofertados pelo IBGE na último censo. Aliás, a meu ver, incompatível com a verdadeira realidade populacional de nossa cidade. O senhor foi prefeito durante a pandemia, né? Estava lá iniciando o seu segundo mandato bem no período pandêmico, né? O senhor acha que aumentou a população do Guarujá durante esse processo da pandemia? Muita gente foi morar no Guarujá, trabalhar remotamente? E muitos se fixaram no Guarujá, especialmente pessoas que moram em condomínios fechados, né? A gente tem informações que as pessoas vieram na pandemia, estabeleceram aquele trabalho à distância e permaneceram aqui. Então, você faz alguma enquete lá, principalmente em algumas áreas mais populosas, especialmente condomínios fechados, são pessoas que hoje escolheram o Guarujá para viver, estão vivendo, trabalhando remotamente, cresceu. Com certeza, esse foi um fenômeno que ficou notado na Baixa da Santista como um todo, né? Tá certo. Prefeito, quantos servidores tem Guarujá para atender essa população? 6.200 servidores, 6.263 servidores. Nativas, aí, Dan. Deve ter outros tantos. Uma folha de pagamento em torno de líquido, né? Sem os encargos, 64 milhões de reais, aproximadamente, mensal. Bate quase 70 milhões, quase 80 milhões, com todos os encargos. É uma folha... Hoje, a média salarial do servidor do Guarujá está entre as melhores da Baixada, se não for a melhor em algumas áreas, principalmente na educação, enfim, na segurança, a saúde. Hoje, nós estamos remunerando bem os nossos servidores públicos, colaboradores. E qual o orçamento que o senhor está trabalhando, prefeito? Hoje, nós estamos com 2,4 bilhões de reais, aí, Dan. 2,4. O senhor acha que vai realizar isso? A expectativa é positiva, Dan. Positiva. Nós temos, aí, alguns enfrentamentos. Você mesmo exaltou a questão da pandemia, o pós-pandemia. O Guarujá sofre um drama muito grande, que é a questão do pagamento de precatórios. O que é precatório para a população? São dívidas antigas de outras administrações, que, por força de uma série de circunstâncias, ocupações de áreas privadas, particulares, acabaram sendo utilizadas pela municipalidade, e que isso tudo resultou em dívidas assumidas pela municipalidade. Você tem uma noção, Zaidan, hoje, da década de 90, 2000, ou seja, o volume de precatórios que nós estamos pagando é assustador. Nesses sete anos, basicamente, pagamos mais de 600 milhões de reais em precatórios, e sempre a gente é surpreendido por algum transitado e julgado pelo Tribunal de Justiça, ou DEPRE, Departamento de Precatórios. Isso realmente impõe um sacrifício muito grande ao cofre público municipal. Recursos que, mensalmente, Zaidan, em torno de nove até doze milhões de reais, nós pagamos diretamente ao DEPRE, Departamento de Precatórios, e aí, obviamente, os credores vão receber através dos seus escritórios de advocacia. Doze mil? Mensal? Dez, nove a doze milhões de reais. No início do ano, foi vinte e quatro milhões de reais numa paulada só, Zaidan. Isso realmente sacrifica muito uma cidade que tem um passivo social muito grande. Dívida que o senhor não fez, né? Não, eu, graças a Deus, graças a Deus, por todo o nosso histórico, não estou deixando precatório. Ou seja, nosso AGM, Controladoria, enfim, a Procuradoria, o que nós estamos pagando é conta do passado. Claro, isso sacrifica muito investimentos que poderiam ser feitos na educação, na saúde, enfim. Independente disso, nós não paramos, Zaidan. Mais de cem milhões por ano de precatórios. É isso daí, essa é a média nesses sete anos e meio, cem milhões de reais por ano de precatório. Olha isso tudo dentro do cofre. Hoje, o Guarujá, se salvo engano, está entre as cinco cidades que mais paga precatórios do estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil, até. Caramba! É, realmente judia bastante, impõe, assim, um duro enfrentamento à questão inteligência financeira nossa, orçamentária. E a população não quer saber de precatório, a população quer o médico, quer o remédio, quer o subsidiado, o ônibus. A população quer uma cidade mais iluminada, mais limpa, quer alimentação. Isso tudo a gente tem se dedicado para poder ofertar à população esse dia a dia. Além de uma série de obras de infraestrutura que eram para ter sido realizadas no passado. E nós vamos entrar aí. E, prefeito, o senhor tem uma dívida ativa muito alta lá. O senhor deve ter, hoje, uma inadimplência de quantos por cento em relação ao que é previsto receber? Qual a sua inadimplência? A nossa dívida ativa hoje... A inadimplência, hoje, quanto é? Aproximadamente quanto? 20%? 20% aproximadamente. Está em torno de 15% a 20%. Dívida ativa, Zaidan, nossa, que foi mal cobrada no passado, está em torno de R$ 9,5 bilhões. Infelizmente, metade desses valores... Nós não temos condição de fazer a cobrança efetiva. É efetiva isso? 9 bilhões ou tem muito podre aí? Metade é podre hoje. Metade deixou de ser cobrada, é o que eu estou falando. Não foi ajuizado ou nada? Não foi. Perdemos muita oportunidade de cobrança. Hoje, para ser cobrada efetivamente, viva, em condição de ser cobrada, está em torno de R$ 4,5 bilhões. E nós estamos fazendo, Zaidan, uma medida, vamos dizer, quase que heróica, aquilo que algumas cidades já estão adotando, que é a securitização da dívida ativa. É uma forma de entrar recursos no nosso caixa para que nós possamos honrar, obviamente, primeiro, com todas as demandas que nós temos no dia a dia, honrar com os nossos prestadores, com a nossa folha de pagamento, que é considerável, o dia a dia de uma cidade. A gente acredita, esse projeto de lei deve estar indo para a Câmara na próxima semana, para a votação. E a gente acredita que até final, meados de novembro, esses recursos possam estar entrando no caixa e a gente passar, se Deus quiser, essa cidade zerado, ou seja, o zero a zero, como determina a lei de responsabilidade fiscal, não deixando dívida. E, ao contrário, minha expectativa é de deixar recursos para o próximo gestor e honrar todos os compromissos com os prestadores, colaboradores de serviço que mantém a nossa cidade ativa. O senhor pretende ainda, eu estava falando esses dias com o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, também ele está indo nesse processo de securitização da dívida. O senhor pretende ainda efetivar essa securitização este ano? Esse ano, é isso que eu falei. E receber quanto ainda esse ano? 900 milhões de reais. É uma expectativa muito otimista. Desses 4 bilhões. Esse ano, esse ano. Essa é uma expectativa otimista dos nossos técnicos lá, Secretaria de Finanças, do pessoal que está trabalhando de maneira bastante forte na questão da securitização da dívida ativa. Se o senhor conseguir receber isso, o senhor acha que o senhor deixa as finanças do município confortáveis? Confortável, confortável, é a minha meta. O próximo prefeito vai pegar sem déficit fiscal, sem nada, zero a zero. A nossa meta é cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Se deixar recurso, óbvio, muito melhor ainda. E o próximo prefeito vai ter uma cidade que todas as obras, ou basicamente a maioria absoluta das obras de infraestruturas, estão sendo, já foram realizadas uma boa parte dela. É uma cidade que está vindo fortemente, está ganhando força e está se realizando ampliação do porto, ampliação do retroporto. Paralelo, para e passo, nós estamos sempre dialogando com o porto, a ligação seca que o canteiro de obras vai se instalar em Vicente Carvalho a partir de março do próximo ano. É de obras de quê? Do túnel? Do túnel de março, ligação seca, vai ser colocado lá do Guarujá. Esse está no cronograma da autoridade portuária. E também a segunda fase da perimetral, para segregar de vez a movimentação de cargas. Guarujá é uma cidade portuária, uma cidade linda, turística, como é Bertioga. É uma cidade que tem 27 praias, 26 balneáveis. E o periquete vai se tornar balneável aos poucos. Obras de saneamento já estão sendo realizadas, esgotamento sanitário. Então você tem ampliação do porto, retroporto. Você tem o aeroporto civil metropolitano, as obras que havia expressa, que liga até o aeroporto, estão sendo, já está em curso. A segunda fase da perimetral, como eu disse, retirar as pessoas que vivem em condição de habitação indigna, que é palafita. Eu, como médico, visitei essas famílias durante 15 anos, basicamente toda a minha vida, através do SEAD. Porto, retroporto, aeroporto, ligação seca. Segunda fase da perimetral, prolongamento da D. Pedro, que as obras iniciais já estão, já estão basicamente quase conclusas. Você tem a revitalização da hora, os viários de entrada da nossa cidade, retomada da atividade de apoio a plataformas de petróleo e gás, né, pela Saipen lá no SING. Ou seja, olha a expectativa, o ISS, Zaidan, é do Guarujá. A expectativa é que em três anos supere o IPTU, que hoje é a principal fonte de arrecadação do município. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui com o prefeito do Guarujá, Walter Suma. A gente volta já, já, no minutinho aqui, o Café com o Zaidan. Programa bom, danado, 28 anos. Ontem teve aqui o vice-governador, Felício Ramuxa, aqui conosco. Hoje o prefeitão do Guarujá aí. Minutinho, a gente volta. De volta aqui rapidinho aí, Café com o Zaidan, prefeito do Guarujá, conosco aqui nos estúdios. Nesse programa, 28 anos esse programa. Legal, hein? Não sei não se não vai acabar, hein? Não. Vai continuar aí. Prefeito, o senhor pegou o Guarujá aí em janeiro de 2017, vai entregar aí em dezembro de 2024, né? Cumprindo aí os seus oito anos de mandato. Algumas coisas que o senhor pegou, alguns esqueletos, o senhor não vai conseguir realizar, né? Por exemplo, o viário da cidade, a entrada da cidade. Como é que o senhor consegue deixar alguma coisa estruturada? Os projetos já estão... Depois eu vou no outro, depois eu vou no outro. Os projetos já estão bem trabalhados pelo nosso planejamento. Inclusive já tivemos várias reuniões em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional, com o secretário Benigni do Estado. Está na nossa pauta, existem já os projetos já elaborados, pronto para ser colocado em prática. Nós temos que buscar agora recursos, Aydan. E por serem obras de recursos vultosos, eu não tenho no momento qual a estimativa total do viário, tanto da entrada da cidade, na chegada da cidade, como também do trecho da Vila Áurea, que são importantes. E obras são necessárias a serem realizadas no túnel da Vila Zilda também, para poder dar uma modernizada, tornar mais seguro aquele espaço ali. Algumas pavimentações já foram feitas naquele trecho, tudo. Mas são obras necessárias, porque a mobilidade urbana hoje, Aydan, na cidade, é um desafio tão grande como saúde pública. Hoje você sabe que daqui a pouco a nossa região, a Machado da Santista, que tem dois milhões de habitantes, vai saltar para três, quatro milhões. Daqui a três, quatro meses. Então, Guarujá não foge à regra. De trezentos mil habitantes, salta para quase um milhão, milhão e meio de habitantes em alguns finais de semana ou durante a temporada. Isso realmente provoca um arrolhamento nas vias de saída da cidade. Vamos trabalhar, estamos trabalhando isso aí. Também outro problema que o senhor iniciou com ele, ainda não concluiu, que é o prolongamento da D. Pedro. Como está essa situação? Lembrar que a D. Pedro estava basicamente sofrendo um processo de desabando, vamos chamar assim, estava escorregando. Nós íamos ter na D. Pedro ali um travamento. Se persistisse aquela situação toda, o escorregamento das laterais da avenida, comprometendo toda a via já. Então, quem está passando pela D. Pedro está vendo obras. Bonito, está bonito. Está bacana, está ficando um tapete. Alargou o canal de drenagem. Isso, virou um trabalho de macro-drenagem ali também, de apoio para diminuir aquelas línguas negras na faixa de areia. Enfim, trabalho fantástico da Secretaria de Infraestrutura e Obras, do planejamento, da empresa que assumiu essa responsabilidade. É o início do prolongamento, Zé Danção. Essa obra do prolongamento da D. Pedro, que termina lá no Pernambuco, vai ser uma via de escape incrível para o fluxo de veículos da nossa cidade. Ela tem em torno de 3 a 5 quilômetros, mas é uma obra que vai ter um custo elevado por conta dos acidentes geográficos, desapropriações que irão acontecer, a questão do meio ambiente, CETESB. Isso tudo tem um trabalho intenso que já está sendo feito. Está andando, Zé Danão. Nós vamos passar a CETESB... Previsão de licença prévia para caminhar aquilo até a... Nós estamos em vias de conseguir. Alguns pontos ainda estão pendentes para ter licenciamento ambiental pleno do prolongamento da D. Pedro. Mas é uma realidade. Não tem como isso não acontecer. Eu quero passar esse bastão para o meu sucessor, para que possa realmente todo esse mapeamento, todo o planejamento, projeto, o passo a passo da busca de recurso financeiro para poder a cidade contar daqui a 4, 5 anos, que aí eu e todo a D. Pedro já plenamente prolongada. E uma via de acesso que vai destravar a mobilidade urbana de uma forma muito bacana na cidade. Eu queria que o senhor falasse um pouco aí sobre a questão da macro, micro, drenagem. Eu estou vendo aqui que o senhor pavimentou mais de 1 milhão e 800 mil metros de vias. Mas antes de pavimentar veio todo um trabalho de macro, drenagem, micro, drenagem. Aquela tem uns piscinões que o senhor está fazendo ali, Santa Rosa, Santo Antônio. Eu queria que o senhor citasse um pouquinho nisso, desses investimentos e o volume desses investimentos. Qual o grande problema que Guarujá havia enfrentado desde o início do meu mandato? No segundo dia de mandato eu já estava vivenciando isso, eu já o conheci até como médico, como vereador, enfim, enchentes, Aydan. É o combate às enchentes. No dia, basicamente, no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro de 2017, nós criamos um comitê de enfrentamento e combate às enchentes do município. Dessas reuniões emanaram, então, ideias e planejamentos para que nós fizéssemos um grande projeto de drenagem. A cidade é uma ilha, Aydan. Guarujá é uma ilha. Existem bairros que estão até abaixo do nível do mar. Santo Antônio, Santa Rosa, enfim, Jardim Primavera, Mangue Seco. Isso tudo quando chove demais e não há uma drenagem eficaz dessa água para o mar, em virtude desses dois componentes, seja tanto a questão da drenagem, como também da precipitação de chuva e o acúmulo, obras de macro-drenagem. Não só de macro, médio e micro-drenagem. Micro-drenagem eu falo que é desaceleramento de canais, limpeza de bocas de lobo. Nós temos 125 quilômetros de canais em Guarujá hoje, Aydan. Então, esses piscinões, são três piscinões, Santo Antônio, Santa Rosa, uma obra grandiosa, em torno de até 240 milhões de reais estão sendo aplicados. São obras subterrâneas, Aydan, mas alguém tinha que fazer. Se você vê o manilhamento antigo da cidade, fino, sujo, obstruído, entupido, velho, nós arrancamos aquilo tudo e trocamos por tubulações novas. São imagens fantásticas que a gente tem nos nossos arquivos para mostrar para a população. Era necessário a drenagem. Aliás, não se faz recapiamento, não se faz pavimentação, sem que esteja uma drenagem efetiva. Isso é uma obra de infraestrutura. Infelizmente, sabe-se, já dá no alegórico popular, de que fazer obra que ninguém vê debaixo da terra, ninguém gosta de fazer. Mas nós fizemos, Aydan, até porque enchente, Aydan, eu já vi, como médico de UTI, infelizmente, eu já vi muita gente, por exemplo, evoluir a óbito por leptospirose, por exemplo, e outras doenças infecciosas causadas pelas enchentes. Está aí, as obras estão acontecendo. Basicamente, nós temos mais de 400 obras de infraestrutura, pavimentação, macro-drenagem, contenção de encostas, mirantes, enfim, é uma somatória de ações de infraestrutura que são necessárias para a gente poder garantir um terreno fértil para o desenvolvimento. O prefeito, o senhor fala micro, macro-drenagem, pavimentação. Quanto o senhor investiu ao longo desses sete anos e oito meses de mandato? Em obras de infraestrutura, aproximadamente 340, 360 milhões de reais. Aydan, são recursos via Finiza, recursos do governo federal, governo do estado, contrapartidas do município, são reivindicações por parte da população e enfrentamentos que nós tivemos que fazer para poder melhorar a qualidade de vida. Hoje, as pessoas, por exemplo, que moram no bairro Santa Rosa, não se lembram mais. Por exemplo, ali na igreja de Santa Rosa de Lima, por exemplo, ninguém conseguia entrar na missa, ficava água ali um metro de altura. Hoje pode chover, ou seja, aquela drenagem é rápida. Por mais forte que seja a chuva, a drenagem tem sido rápida. Então, assim, isso tudo amenizou bastante, basicamente em alguns pontos, solucionou o problema do enfrentamento das enchentes no município. Prefeito, esses dias eu estava almoçando com o Tomine lá em Santos, eu, ele e o Marromédio, e a gente estava falando do porto, os investimentos que a autoridade portuária vai fazer no porto, na Baixada Santista. E, pela análise que eu fiz, o Guarujá é o que vai receber o maior investimento. E a maior expansão portuária está prevista para o Guarujá, o aumento de dá-se, na hora que você remover aquelas famílias ali do Conceiçãozinho, tirar para uma habitação mais decente, que você falou, Palapita, vai ter uma expansão muito grande. Também vai ter uma expansão por conta até do túnel também. Os canteiros vão ficar ali. E, em termos de área retroportuária, Guarujá é que está melhor que em Honrada. Guarujá tem ali uma área retroportuária de mais de 5, potencial de mais de 5 milhões de metros quadrados. Isso mesmo. Se hoje o Guarujá tem um orçamento de 2,4 bi, eu acho que a hora que essas obras estiverem prontas, daqui a 4, 5 anos, provavelmente, sei lá quando, mas vamos dizer uns 5 anos, Guarujá vai dobrar o seu orçamento, vai ter mais de 5 bi de orçamento. A expectativa, a previsão é exatamente essa. Nós temos Guarujá, a margem esquerda do Complexo Portuário da Baixada Santista, Guarujá, o Porto do Guarujá, vamos ser ousados em chamar aqui o Porto do Guarujá. Tem 1.200 metros para ser ocupado ainda, Zetan. É o espaço, é para onde o Porto pode crescer. E, obviamente, alguns terminais portuários, como Santos Brasil, TEG, TEAG, TGG, enfim, local frio, ter um interesse muito grande em ampliar esses espaços. Hoje, nós temos uma movimentação de cargas em torno de 4 a 5 mil caminhões todo dia que transitam, principalmente pela Rua do Adubo, em direção ao Porto. Então, a riqueza da movimentação de cargas da margem esquerda, não resta a menor dúvida, mas não dá para ampliar e ocupar aquele espaço enquanto tiver aquela população vivendo em condições de quase miséria extrema ou de miséria extrema, que é viver numa palafita. Então, nós estamos retirando essas pessoas. Guarujá, olha só, já tínhamos, quando eu assumi, vamos fazer jus aqui, já tinha um projeto, porém, parado no Parque da Montanha, estava abandonado, depredado, enfim, furtaram tudo o que tinha naquele espaço lá. Eram esqueletos de apartamentos. Nós entramos, buscamos recursos. O Anil lançou aqui. Então, foi em 2005, lá ou antes disso. Hoje, o Parque da Montanha está abrigando centenas, milhares de famílias que estão saindo de áreas de vulnerabilidade física e social também. E a prioridade, óbvio, é dar dignidade a essas famílias de palafita e transferir isso, tanto para o Parque da Montanha como para o Cantagalo. São locais onde já tinha toda a infraestrutura preparada. E o que não tinha, o município investiu, principalmente no Parque da Montanha, na questão de água, esgoto, pavimentação, iluminação pública, saneamento. O que a gente está fazendo agora é tentar levar escolas, creches, o transporte público já está lá, iluminação, LED. Da qual eu me orgulho muito, Guarujá vai bater até o final de 2024, essa expectativa de basicamente 95% a 100% Guarujá iluminado em LED. Mais economia, mais segurança, muito mais beleza ainda. E minha luta, quase que em glória, mas eu não vou desistir, com a Ecovias, a Artesp Ecovias, para que eles iluminem o trecho da Vila Áurea até o viário, até a rotatória de entrada da cidade ali entre o Paço e o Guaibê. Então, são oito quilômetros apenas, seria uma chegada iluminada na cidade. É necessário um trecho muito escuro e que a gente, eu já iluminei a marginal ali, ou seja, já iluminamos aquele trecho. Mas falta a Ecovias ter uma autorização aí da Artesp, parece que já houve, tive contato recentemente. Então, Zaidan, esse é um quadro, o potencial de expansão do porto e do retroporto, 4 milhões e meio de metros quadrados, área privada, retroporto, tem uma pequena área da municipalidade, mas que virou um alvo de negócio, até porque o plano diretor prevê a zona de processamento, a ZPE, a zona de processamento de exportação. É a empresa que vem para cá, produz o seu material aqui e, muito próximo ao porto, encaminha essa mercadoria para o exterior. Então, isso vai gerar muito mais emprego. E o que você falou, a expectativa é que nós possamos dobrar o orçamento até 2030. É, bastante coisa. A gente está falando aqui ao vivo com o prefeito do Guarujá, Walter Suma, aí nos seus últimos quatro meses de mandato. É uma luta, né? É fácil não ser prefeito, porque ser prefeito é cuidar de gente, né? E o Suma sabe muito bem fazer isso, cuidar de gente. A gente volta já, já, logo depois do intervalo. De volta aqui, o programa Café com Zaidan, programa bondanado, hein? Se durar, vai chegar nos 29 anos, vamos ver, né? 28 já fez. Vamos ver se chega nos 29. Com o prefeito do Guarujá, o médico Walter Suma, né? Eu digo que ele sabe cuidar de gente, né? E é sobre gente, cuidar de gente, que eu vou falar com ele. Prefeito, eu gostaria que o senhor citasse alguns investimentos na saúde que melhorou na saúde do Guarujá. Bacana, Zaidan. Foram muitos avanços, né? Primeiro, lembrar que 95% da nossa população depende do SUS, Zaidan. Então, os investimentos hoje de saúde pública, dos recursos do erário, né? Do tesouro municipal hoje, que são investidos em saúde pública no Guarujá, é o equivalente a você fazer a gestão de saúde numa cidade de até 700 mil habitantes, Zaidan. Olha só o tamanho do desafio que é colocado isso. Além do dia a dia, né? De basicamente mais de quase 80 equipamentos que estão colocados à disposição da saúde em nosso município, eu me orgulho muito de algumas avanços, algumas conquistas. Entre elas, Zaidan, ampliação do número de leitos de UTI. Eu fui médico intensivista, vivi a época que Guarujá, para quase 250 mil habitantes, tinha apenas 10 leitos de UTI. Hoje, Zaidan, nós tivemos um avanço de mais de 160%. Nós saltamos hoje para basicamente 52 leitos de UTI no município de Guarujá. Então, aquele drama que familiares e pacientes viviam, pode até ter, Zaidan, até porque quanto mais portas você abre em saúde, mais ela vai ofertar. Então, ampliação do número de leitos de UTI é uma realidade hoje. E o custeio de um leito de UTI é altíssimo, Zaidan, não é barato. Um serviço de hemodinâmica que cuida de pacientes com infarto agudo do miocárdio, insuficiência coronariana, quando entope aquela arteirinha coronária, nós temos profissionais de alto gabarito, equipamentos top hoje para ir lá e desobstruir. O investimento nesse equipamento e em toda a estrutura para poder operar isso foi muito grande. E nós estamos ampliando as nossas alianças, as nossas parcerias. Lembrar que nós investimos na UPA rodoviária, montamos uma unidade de 16 leitos de semi-intensiva na pandemia e que opera até hoje. Ampliamos em mais 28 leitos de enfermarias também na UPA. E o tempo todo, Zaidan, o custeio... A saúde não tem preço, mas tem custo. É aquilo que eu sempre falo. Mas também o investimento em reformas de unidades de pronto-socorro, unidades de pronto-atendimento, unidades de saúde da família. Isso tudo para dar um acolhimento, humanização. Humanização e acolhimento é a palavra-chave. Quanto mais as pessoas procuram, óbvio, nos colocam mais à prova ainda. Nós ampliamos também parcerias com outras unidades hospitalares. Hoje, o Hospital do Guarujá atende pacientes SUS hoje, realiza internações, uma série de procedimentos. Nós aumentamos, fizemos parcerias também com unidades em Santos, como a Visão do Bem, o Núcleo Médio, Instituto Mendonça Costa. Qual é o grande objetivo? É reduzir o máximo possível a fila de espera para a realização, não só de exames, como de cirurgias também, Zaidan. Enfim, a gente poderia aqui, eu tenho isso tudo muito bem anotado, mas nos coloca à prova todos os dias. A pandemia realmente nos colocou em duros enfrentamentos, mas são os serviços hoje que estão disponibilizados. Ampliamos o leite do Hospital Santo Amaro, reformamos a unidade de hemodiálise, de trauma-tortopedia. Santo Amaro, que recebia R$ 57 milhões em 2017, hoje recebe em torno de R$ 109 milhões por ano para suportar o atendimento a 280, 300 leitos de pacientes SUS hoje. Ou seja, a Casa Rosa, que dá atenção à saúde da mulher. O novo Centro de Especialidades Odontológicas, Zerim, embala. A nova UPA da Enseada, a gente foi muito criticado quando aquela UPA de lata lá da Enseada estava realmente numa situação precária. Fizemos uma aliança naquela área da UNAERP, ali a UPA da Enseada está, presta o atendimento a quase 600, 700 pessoas atendidas diariamente. Ou seja, nós temos seis UPAs, temos 15 USAFAs, temos o Hospital William Rocha, que dá todo esse apoio. Enfim, Zaidan, é muita coisa já realizada e a expectativa é reduzir a nossa mortalidade infantil abaixo de um dígito. Então, é um desafio constante isso. Para isso, investimentos estão sendo realizados. a implantação do prontuário eletrônico para poder agilizar, dar mais racionalidade e agilidade no atendimento à população. E assim vai, Zaidan. A gente poderia aqui enumerar uma série de conquistas. O senhor implantou um programa lá, não sei se está funcionando ainda, Programa de Internação Domiciliar. Opa! Está funcionando ainda? É, meu filho, meu filho. É o que eu gerei esse... É uma ideia sua. Nós temos hoje atendido mais de um milhão de atendimentos desde 2017. No PID? Nós iniciamos desde 2017. Na verdade, assim, um milhão de atendimentos, né? Mas, enfim, a média de... Nós começamos com projetos em piloto em 1998, quando eu comecei, no CAAD. Hoje é CAAD, Internação Domiciliar, com 15 famílias. Hoje são 350, 370 famílias acompanhadas mensalmente. São pessoas que têm todo o suporte na sua residência. Ficam em casa e a medicina vai até... Vai médico, vai enfermagem, vai fisioterapeuta, vai psicólogo, vai dentista. Tem suporte de oxigênio e terapia, pequenos procedimentos, curativos, administração de medicação, de vacina. Enfim, tem toda uma orientação hoje. Sai mais barato. Sai, né? Mais barato. Mais humanizado. Muito mais humanizado. É melhor em casa. Esse é o Programa Federal de Internação Domiciliar. E me orgulho muito quando eu iniciei e apresentei esse projeto junto com Santos e Campinas. O governo federal, na época, eu não me lembro o ministro, não lembro se era o Serra. Já adotou, implantou o governo federal. Então, as equipes são montadas. O SEAD hoje é um orgulho para a cidade. Se você deixasse hoje de ter o SEAD, 350 famílias ficariam desassistidas no momento seguinte. Então, eu me orgulho muito de estar podendo manter os veículos que levam os profissionais. Tem ar-condicionado. Na minha época, eu não tinha não, Zé, não. Era janeirão, 40 graus, eu lá dentro, subia morro, viela, palafita, beco. Ou seja, comunidades carentes e cuidar dos pacientes lá. Foi por conta dele até que a minha veia humana acabou migrando aí para a questão da política. Prefeito, o Guarujá constantemente sofre com crises hídricas. E parece incrível, né? É cíclico, né? E dessa vez não foi no verãozão, não. Não tinha um bilhão de pessoas, um milhão e meio de pessoas no Guarujá. Como é que o senhor está convivendo com essa falta d'água lá? Eu aprendi que na vida a gente não pode murmurar, né, Zé, ficar reclamando daqui e ali, arrumando culpados. Eu arregacei as mangas desde o início e fui para cima da Sabesp. Tenho cobrado duramente, duramente quer dizer, com muita ternura, vamos dizer assim, com respeito aos profissionais da Sabesp, é quem sempre estão me atendendo, sempre prontamente e com muito carinho, né? Mas é um problema grave hoje, a Baixada Santista, creio que Bertioga, São Vicente, Santos, uma menor proporção, Praia Grande, sofre as consequências dessa estiagem, que é uma das piores, salvo engano, nos últimos 50 anos, segundo a imprensa está notificando. Independente disso, Zaidão, o grande problema do Guarujá chama-se reservação. Nós temos o sistema Jurubatuba, Jurubatuba-Mirim. Desde o início eu me empolguei muito com o projeto da Cava da Pedreira. Fantástico, seria o maior reservatório de água bruta da América Latina. 4 bilhões e meio de litros d'águas seriam reservados. É a solução para o Guarujá e Vicente Carvalho, principalmente, numa estiagem prolongada como essa que nós estamos vivendo. Mas não deu judicializado o problema entre o Estado e o proprietário lá da área do local. Nós estamos buscando outras alternativas. Entre elas, obviamente, a questão de reservação, especialmente no Morrinhos, onde vai ser, até novembro, um reservatório de 10 milhões de litros d'água, abastecer uma população de quase 30, 40 mil pessoas. Ampliamos, sempre cobrando da Sabesp, medidas alternativas, a captação do Rio Trindade, logo, logo Cabo Sul, Caeté, também para poder potencializar. E também outros, ao mesmo tempo, Zaidão, que a gente busca ampliar a nossa reservação, lembrar que Guarujá conviveu com a Sabesp por mais de 30 anos sem contrato, sem qualquer segurança jurídica. Uma das primeiras ações que eu fiz foi elaborar um contrato com a Sabesp, já em 2018. Isso proporcionou um ganho de ações muito grandes, como Morobras, do Moarama, Perequê, por toda a cidade, especialmente de esgotamento sanitário. É um programa de redução de perdas. Guarujá vinha perdendo quase 500 litros de água por segundo, Zaidão. Então, toda troca de tubulação, expansão de tubulação. Assim que eu assumi, a primeira ação foi em Vicente Carvalho, ampliar a ação. Se não fossem essas obras, ampliar o potencial de captação, de reservação, as consequências seriam muito mais drásticas ainda, Zaidão. Ou seja, o prefeito não é o responsável por todo esse trabalho. A prefeitura contrata uma empresa chamada Sabesp, de economia mista, para poder ofertar a água de boa qualidade à nossa população. Nós não estamos... É muito triste, Zaidão, faltar água na torneira do cidadão. A gente fica muito... Basta você viver isso na sua própria casa, quando isso acontece, fica verdadeiramente um transtorno. E tudo que nós podemos fazer, estamos fazendo. Estive recentemente com o Ruperval Tavares, diretor de operações, na última semana, junto com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Governo. Agradecer ao Papa aqui, que fez essa intermediação. Agradecer a você, Zaidão, que foi através de você, que a gente conseguiu essa reunião, caráter de emergencial, ao Caio Matheus também. Isso foi de suma importância para a gente. Uma travessia subaquática vai ser entregue até meados do ano que vem, 500 litros por segundo, não me recordo agora, de Santos, para Vicente Carvalho. Vai ser assim, uma mão na roda, ou seja, vai ser água na torneira das pessoas. Então, tudo isso, Zaidão, parte do princípio que você tem que ter determinação, boa vontade, uma boa relação para ofertar água de qualidade ao nosso povo. Eu quero, mas ainda nós temos aí dois minutinhos, eu queria falar sobre habitação, prefeito. A gente já falou tantas coisas. Agora, já tem um déficit habitacional muito alto. O senhor citou aí uma das alternativas, Parque da Montanha, o Barreira do João Guarda. Cantagalo. Aliás, do Cantagalo. E Morrinhos, prefeito. Foi destinado, aquele desloteamento do Morrinho, foi destinado justamente para a habitação popular. Mais de 1.900 casos. Vai dar sequência aqui? Vai, já está. Tive contato recentemente com o CDHU. Olha, nós temos uma área para ser implantada ali, é o Porto Belo. É uma área ali que tem a capacidade de quase 1.900 moradias, com toda a infraestrutura prontinha, ali na Antenor Pimentel, com a Lídia Martins Correia. Então, é um espaço fantástico, uma área muito grande, para poder habitação de interesse popular. Isso tudo, Zaidan, alinhado aos investimentos que nós estamos fazendo no Parque da Montanha, no Cantagalo, é diminuindo esse déficit habitacional. Nós produzimos, Zaidan, em sete anos de mandato, muito mais, entregamos muito mais unidades habitacionais do que os 20 anos que nos antecederam. Se for um recorde, seja na questão da habitação, além da regularização fundiária, é da escritura gratuita na mão das pessoas, que muitos morreram até esperando esse documento para poder passar de herança, para poder negociar, enfim. E nós estamos fazendo mais de... Hoje nós já temos mais de 5.500 escrituras entregues à população e prontas 1.644 moradias. Até o final do mandato, há uma expectativa positiva de 2.544 novas unidades habitacionais. E não é qualquer unidade, não. São unidades bem construídas, Zaidan. Bem, o acabamento bom, um triplex lá no Cantagalo, com toda a infraestrutura, Zaidan. Legal. Perfeito. Faz um antes e um depois. Antes do senhor ter assumido o 1º de janeiro de 2017, como o senhor vai entregar a Guarujá agora, 31 de dezembro de 2024? Eu me orgulho, sim, dizer e digo principalmente para os meus secretários, aqueles que estão comigo desde 2017, aqueles que permaneceram comigo, o orgulho que nós temos de, obviamente, entregar uma cidade muito melhor. Aliás, eu acho que esse é um dever de todo gestor público, sempre passar para aquele que irá sucedê-lo, uma cidade muito melhor. E muito melhor mesmo, viu, Zaidan? Se não dá para fazer tudo porque não tem estalar de dedo, não tem varinha de condão, mas nós fizemos o nosso melhor nas condições que a gente teve. Seja na área da saúde, da educação, da habitação, do saneamento, do turismo. Virantes lindos, que eram pontos abandonados, hoje cartões postais para o mundo. Uma cidade iluminada, uma cidade mais limpa, é uma cidade mais acessível, ainda existe. Estamos trabalhando muito na sinalização, no monitoramento, potencializar ainda mais a nossa segurança. Está aí a nossa guarda municipal, que nós aumentamos em mais de 35% efetivos, nos armamos, equipamos a nossa guarda, aumentamos o nosso número de viaturas na rua, apoiamos a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Bom deixar bem claro aqui, viu, Zaidan? Hoje o município investe quase 4 milhões de meio na Polícia Militar, através de pagamento de aluguéis, de locais onde a polícia atua, operação delegada, pró-labore, e todas as reivindicações, seja da Polícia Militar, Polícia Civil, o município está sempre orando. E vou mais além, as próprias Forças Armadas, os cuidados que a gente tem no Forte dos Andradas, base aérea, toda essa atenção que a gente tem tido, isso é uma boa relação. Zaidan, é uma cidade muito melhor em todas as áreas. Eu me orgulho muito, sim, de estar passando. Agora, a grande crise que a gente vive é a questão orçamentária, financeira, enfrentamento de precatório, buscar mecanismos para a gente poder passar nosso caixa com recurso e todos os colaboradores, prestadores de serviço em dia com seus pagamentos. Graças a Deus. Perfeito, muito obrigado. Boa sorte aí nesses 4 meses restantes. Graças a Deus, Zaidan. Estamos finalizando e vamos voltar. Voltar não, já retornei, reassumi minhas atividades profissionais, profissional médica, no consultório, retomei meu ambulatório, se Deus quiser logo, logo, voltar nas rotinas de enfermaria, que é o que eu amo fazer, ser médico. E quem sabe, né, Zaidan, fazer aqui uns bicos aqui em Berchioga ou até fincar um pé a mais aqui. Gosto demais dessa terra. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. Uma grande pessoa, Zaidan, ter um profundo respeito, uma relação muito fraterna. Fica aqui meu abraço. Zaidan, mais uma vez, minha gratidão a você. E aqui mais um abraço ao Caio Matheus, um grande amigo, um gestor também que está passando esse bastão. uma cidade muito melhor. Um abraço. A belíssima Berchioga, tudo abaixo da Santista. Nossa. Bom dia para vocês aí. Programa Café com Zaidan encerra aqui. Mas amanhã tem mais. Tchau. 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 Obrigado.